Saudações a todos! Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar como foi a minha visita no Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno que hoje está completando 90 anos de fundação. Bom, visitar o Cristo sempre foi um sonho meu, desde criança, eu pude realizar esse sonho em meados de junho. Daí que certo dia, sem programar e nem nada assim do gênero, eu decidi visitar o Cristo Redentor. E eu queria fazer uma trilha, né? Eu queria fazer essa trilha sozinho, ou seja, eu queria aventuras, né? E eu procurei informações a respeito do maior trilheiro que eu conheço. Esse daqui, meu ex-colega de trabalho, o Marcos. Inclusive um abraço aí pro Marcos. O Marcos me deu todas as dicas referentes à trilha. O último bairro que eu morei no Rio de Janeiro foi inclusive em Santíssimo. E eu saí de Santíssimo, peguei um ônibus que foi direto à Presidente Vargas. E eu cheguei na Uruguaiana, fiz um lanche, um café da manhã. Inclusive peguei duas garrafinhas de água pra me ajudar nessa tal trilha que o rapaz aqui queria fazer, né? E da Uruguaiana eu fui até o Saara, né? Todo mundo sabe ali pertinho. Eu fui ali na Avenida Vargas, se eu não me engano. E peguei esse ônibus aqui, ó. O 007, né? Itinerário Silvestre. A passagem era só 4 reais e 5 centavos. Tão como também o outro ônibus que eu peguei lá em Santíssimo, né? E daí que eu peguei esse ônibus, o 007. E inclusive um dos bairros que o ônibus passava era Santa Tereza, né? Que é um bairro também que eu amo muito. Eu acho muito bonito aquele bairro. Muito bacana. E depois a gente passava por uma estrada que era uma estrada muito silvestre, né? Com muitas matas fechadas e tudo mais. Bem Mata Atlântica mesmo. E até então desci foi no ponto final do ônibus 007. No final de linha. Mas só que o final de linha não é exatamente no Parque Nacional da Tijuca. O ponto final é um ponto depois da entrada do Cristo Redentor, né? Mas também não é muito longe não. Questão de, sei lá, 150 metros, assim, ou menos, né? Eu lembro que quando eu cheguei no ponto final, eu perguntei até por um vendedor ambulante, né? Onde é que começava a trilha, né? Aí o vendedor ambulante não sabia me dizer onde é que começava e tal. Ele falou, rapaz, vai por aqui mesmo, pela entrada e tal. Aí eu falei, não, eu quero aventura, né? E fui atrás de ir fazer essa trilha. Pois bem, e eu entrei aqui, ó. Essa daqui é a entrada do Parque Nacional da Tijuca, né? E fui subindo, né? Na minha mente, eu ali tava em uma trilha. Eu pensei que ali tava em uma trilha. Mas só que, na verdade, a trilha do Cristo Redentor começa lá no Parque Lage, tá? Portanto, a trilha de verdade vai ficar pra próxima. E meu amigo Marcos, ele me deu algumas dicas referente à trilha. Mas só que eu acho que eu não prestei muita atenção, né, Marcos? Então, a trilha de verdade vai ficar pro próximo vídeo no futuro, quando eu for fazer a visita aí no Rio de Janeiro. E você vai junto, hein, Marcos? Você tá intimado a fazer essa trilha junto comigo, hein? Pois bem, galera. Eu fui subindo essa estrada aí de acesso ao Parque Nacional da Tijuca. E eu vi algumas pessoas fazendo caminhadas. Tinha alguns ciclistas também. Tinha uma viatura da Polícia Militar ali próximo à entrada do mirante, Dona Marta. Tinha alguns macaquinhos também na estrada que eu vi. Alguns macaquinhos tipo esse daí, ó. Aí depois, pessoal, eu cheguei na estação de visitantes. Olha só como eu cheguei ofegante. Na minha mente, repito, aquilo dali era uma trilha que eu tava fazendo. Isso porque não era nem trilha, né? E eu cheguei ofegante daquele jeito, cansado. Isso numa andada depois de uma hora e meia, mais ou menos, de andada, de subida, né? Mas, assim, sempre eu vi a van subindo, algumas pessoas... Galera, eu acabei de chegar da trilha e eu tô mortão, velho. Eu tô cansado. Eu não sei nem pra que lado eu vou. Essa trilha não é para os fracos, não. É só para os fortes, viu? E eu acho que eu tô perto do Cristo. Cheguei nessa estação aqui, ó. Né? Eu vim aqui e eu não pesquisei nada. Eu tinha pesquisado antes como vim no Cristo Redentor. Mas só que recentemente eu não pesquisei nada. Eu tô aqui nessa estação aqui. Eu acho que eu tenho que comprar algum ticket. Mas é isso. Nem tudo é de graça, né? Bom, pessoal, só tem um caminho pra onde eu vou. Aí tem aí, banheiros, centro de visitantes e vendas de bilhetes. Faça suas apostas. Pra onde você acha que eu vou? Com certeza banheiro. Bom, uma coisa que eu posso constatar pra vocês. No Cristo Redentor, o banheiro é de graça. Banheiro de graça. Em ponto turístico, isso é obra divina. Obrigado, Senhor. Aí tem aí, ó. Venda de bilhetes. Espero que um seja cinco e três seja dez. A gente tem aqui uma, entre aspas, central de segurança do combate ao coronavírus, né? E tá ferindo a pressão de cada visitante, de cada turista. Então vamos lá. Ô, bom dia. Temperatura? Fiquei assustado. Qual a temperatura? 36. 36. Opa. É, vamos lá, né? Fiquei assustado, né? Foi no punho, foi do outro lado, foi no pescoço. 36 graus. Então eu acho que no momento, tá tudo fluindo bem. Tô chegado, tô chegado. Olha só, galera. Muitos macacos aqui, viu? Não sei se é macaco prego. Mas enfim. O pessoal aqui do parque. Bom, galera. Eu vou dar um giro aqui de 360 graus, tá? Pra vocês verem onde é que eu estou. Ali é aquele mirante, ali que dá pra ver uma parte do Rio de Janeiro. Então, ali onde tá subindo essa Kombi é onde eu vim, da trilha. E é onde teve também o centro de controle. Aqui é o centro de visitante Paineiras. É sério que é aqui que eu compro o ingresso. Pra ir ver o Cristo, tá? Eu ainda não sei quanto é o ingresso. Mas vamos lá. Tem algumas informações ali na porta. Vamos dar uma entrada, hein? Bom, tá aqui o centro. Provadores. Aqui tem alguns suvenirs pra vender. Camisas. Tem um banheiro aqui. Se compra o ingresso, é exatamente aqui. Pra quem é carioca, é 24 e 20. Pra quem é carioca, a moça me falou. E pra quem mora no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio há um ano e meio. Então, vamos dar entrada aqui. Bom, pessoal. Ali naquele lugarzinho verde, conforme me falaram. E na verdade, pra quem é guia turístico. O ingresso mesmo é aqui, tá? É aqui ao lado. O total foi 24 e 80. Porque eu moro no Rio de Janeiro já há um ano e meio. Aí eu trouxe o meu comprovante. O meu boleto bancário. O ingresso aqui deu 0,43 centavos. Concessionária 2,97. E os serviços 21,40. Total 24,80. Para ir no Cristo Redentor. Tá bom? Bom, agora sim, hein? Lá vamos nós. Já passei aqui pela entrada. Eu não sei o que me espera. Eu só sei que eu tô muito emocionado já pra isso. Nossa Senhora, primeira vez aqui. E vamos chegando. Quando você entra, você tira uma foto aqui no Cristo Redentor, tá? E inclusive eu tirei aqui, né? Foi bem rapidinho. A menina falou, vamos lá. Um, dois, três e já. Foi tipo assim, parecendo, vai, manada de boi. Passa! Agora eu tô indo descendo aqui. Depois, quando a gente sair, né? Que eles vão apresentar a foto e, nossa, aqui, essa foto e tal. No Cristo Redentor. É não sei quantos mil. Bom, eu tô descendo aqui. Ó lá, ali foi a entrada, ó. Quando eu cheguei da trilha. Aqui foi o primeiro, no cantinho foi o banheiro, quando eu vi. Tô descendo aqui. E aqui foi o controle de segurança, lembra? Lá no início do vídeo. Enfim, vamos descendo, vamos descendo. E lá vamos nós. Logo depois, pessoal, nós pegamos uma van, né? Que esse serviço já estava incluído no ticket. E a estrada que a van percorria, ela era bem íngreme, né? E bem estreita também. Inclusive, eu vi alguns ciclistas também andando nessa estrada. Mas eu acho que eu não sei se eu ia aguentar não, viu? Depois de tão cansado daquele jeito ali que eu estava, na primeira estação. Galera, primeiramente, desculpa o áudio, que com certeza vai ficar ouvível. Aqui tá ventando muito. Eu acabei de passar um bilhetinho com QR Code aqui na catrata. Tem essa escada que eu não sei pra onde vai. Eu só tô vendo muita gente descendo essa escada. E aqui na frente, eu já tô vendo essas plaquinhas aqui do monumento do Cristo Redentor. Eu só sei que aqui tá ventando muito, tá fazendo muito frio. Inclusive, eu botei, foi um casaco. Tá muito frio aqui em cima. É só ouvir nesse elevadorzinho aqui, porque quem veio de van, sobe de elevador. E quem veio de trem, veio de uma forma exclusiva aqui embaixo. E logo quando apareceu aqui, eu me surpreendi com isso daqui. Nossa, que vista fantástica. Eu estou em uma das maiores, em uma das maravilhas do mundo. Incrível, né? Foi a primeira vez aqui no Cristo Redentor. Sonho do meu tio, né? Meu tio que, infelizmente, partiu de Covid. Eu me sinto aqui realizando um sonho do meu tio. Um sonho que também é meu. Vou subir aqui de escada rolante, né? Tem aqui a escada rolante aqui do Cristo. Olha só que... Uai, 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 caindo, caraca. Ai, Jesus. Olha ali, ó. Olha o Maracanã ali, tá vendo? Aqui é o Maracanã. Nossa, dá até pra ver. Ali é a ponte de Niterói. Gente, que incrível. Vamos subindo. Sensacional. É... Estou tão emocionado que eu não vou nem esperar a escada rolante. Olha só. Olha ali o pão de açúcar. Olha lá, pessoal. Jockey Club. Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali é a Pedra da Gávea. Do outro lado aí, atrás, é a Barra da Tijuca. Aqui é o Leblon. Ipanema. Copacabana. Copacabana, perdão. Olha só que sensacional. Ali é o Pão de Açúcar, Botafogo. Ali é a Urca. Copacabana. Ali é o Cemitério São João Batista, em Botafogo. Que incrível. Tá vendo? Isso é Rio de Janeiro. Opa, sim. Tá com mais. Tá com mais. Tá com mais. Tá com mais. Bom, tá aqui o Monumento do Boaço do Redentor. Queria dar aqui pra vocês um giro de 335 graus. Desculpa, novamente. Dá pra dar um giro pra vocês. Pessoal, depois nessa capela aí de Nossa Senhora Aparecida, eu conheci o Júnior. Eu tive o privilégio de conhecer o Júnior. Ele trabalha aí no Cristo Redentor. E ele foi bastante simpático comigo e tal. Eu até me emocionei muito ali na capela. Ele, inclusive, me sugeriu deixar o nome do meu tio aí nessa capela, tá? Pra dedicar algumas orações a ele. Escrever alguns pedidos de oração, né? Então, um abraço aí pro Júnior, que foi bastante solícito e receptivo. Portanto, se você vai visitar aí o Cristo Redentor, e se você ver o Júnior, mostra essa foto aqui pra ele, tá? E manda aquele abraço aí pra ele. Valeu, Júnior! Dá pra vocês identificar onde é que eu estou? Com certeza não. Olha lá, ó. O Cristo sumiu completamente no nevoeiro, cara. Não dá pra ver nada na cidade. Olha lá, o Cristo sumiu. Ah, sim, tem um Cristo depois dessa névoa aí. Existe um Cristo. Vamos esperar o Cristo aparecer. Vamos esperar o Cristo aparecer. Gente, não dá pra ver nada. Ali está a cidade do Rio, não dá pra ver nada. Olha lá. Ali, mais ou menos, ó, tá a Praia do Flamengo, mas não dá pra ver nada. Olha a névoa. Tá vendo? Tá vendo? Vem aqui pra dormir, cara. Subiu três horas. Subiu três horas. De caminhada pra dormir. Tá aí. Que maravilha, né? Que maravilha. Lá em cima tem muita mudança de tempo, tá? Muda constantemente, chove, você vê muito nevoeiro e tal. Sabe aquela história que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar? Eu ouvi uma reportagem dizendo que seis vezes num ano caem raios no Cristo Redentor. Galera, tá caindo um temporal aqui agora. Mudança de tempo é terrível. Sempre muda o tempo aqui. Uma hora tá bem, outra hora vai lá e começa a chover. Aqui tá o Cristo. Aí tá o Cristo. Tô aqui nessa lojinha aqui de souvenir. E chovendo, tá? Pessoal, tenho que levar uma lembrancinha, né? Tô vendo aqui uns imãs de geladeira. Aqui é um abridor de garrafas. Um abridor de latas. Eu acho que eu vou levar esse daqui. Retrata bem, ó. Eu quero levar isso. Bom, pessoal, a lembrança está aqui. E não só a lembrança também, como inclusive o saquinho, né? Personalizado que eu guardo até hoje. E dentro do saquinho também, é... Acreditem. Eu guardo o ingresso, né? O ticket do meu passeio. É, acreditem. No Cristo Redentor. Pois é, pessoal. Logo quando eu desci da van, uma funcionária do parque me abordou oferecendo uma foto que eles tiraram minha. Antes de conhecer o Cristo, vocês lembram no início do vídeo? Então, ela me ofereceu 40 reais pela foto. Eu disse que não tinha interesse e mesmo se eu pedir desconto, ela fez por 20 reais. Eu continuei sem comprar a foto dela, até porque vocês vão ver uma foto bacana que eu consegui tirar lá em cima no Cristo Redentor. E é exatamente nesses painéis aí que fica a foto dos visitantes. Pessoal, acabei de chegar aqui no centro de visitantes. Estava chovendo muito. Eu fiquei sabendo através do Júnior que 4 horas da tarde havia um temporal, uma tempestade. Eu ainda subi novamente para tirar algumas fotos melhores, mas só que não deu. Teve neblina, fechou o clima e eu decidi não querer enfrentar a natureza. Fica para a próxima, uma foto melhor do Cristo. Pois é, galera, eu estava atrás de tirar uma foto melhor, mas olha só a foto que eu consegui tirar. Uma foto dessa é privilegiadaça, pessoal. Parece até que o Cristo Redentor fechou só para mim. Olha só que privilégio, né? Inclusive, eu aproveito para pedir para você me seguir lá no Instagram, né? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Finalmente eu conheci uma das sete maravilhas do mundo moderno. Bom, eu estava tão empolgado e satisfeito e também realizado, né? Que eu decidi descer a trilha, né? Entre aspas, novamente a pé e também sozinho, né? Eu poderia realmente pegar um Uber. Uber, eu vi que dava era somente seis reais. Mas eu falei, cara, eu vou descer a pé e a pé que é mais rápido porque é só descida. E é isso, né? Para mim foi realmente uma despedida que eu senti, sabe? E aí, pessoal? Estou chegando aqui já na entrada do Parque Nacional da Tijuca. Olha, a descida foi bem rápida. Vou te dizer, foi rapidinho mesmo. Está ali o ônibus, o 007 está saindo. Não, acho que é o 507. Enfim, é ali que eu pego o ônibus. Para descer no Saara. Bom, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu vou estar postando mais alguns vídeos aqui sobre o Rio de Janeiro. Então, se você gostou, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu estarei postando. E deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá bom? Obrigado, até a próxima e tchau. Então, eu só tenho a dizer que valeu a pena, meu irmão.